Destaque internacional, a gente já falou em relação àquele bombardeio em Minitopol, que tem causado ali grande repercussão na região. E agora a gente tem informações de Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, e Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia. Eles conversaram para discutir a invasão da Rússia e os recentes esforços dos Estados Unidos para fortalecer as defesas aéreas da Ucrânia. Lembrando que Biden tem feito vários pacotes de ajuda ali para a Ucrânia. O presidente agradeceu Biden por mais, então, 275 milhões de dólares em assistência de segurança. Lembrando que na semana passada, Joe Biden anunciou, então, mais um pacote ali de ajuda para a Ucrânia, agora de 275 milhões de dólares, que o Pentágono, então, anunciou na última sexta-feira e também um apoio mais amplo e, segundo Biden, sem precedentes dos Estados Unidos, a soberania da Ucrânia diante da agressão russa. Então, os dois aí fortalecendo seus laços e reforçando o apoio que os Estados Unidos têm dado ali para o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, nesta guerra aí que já passa dos nove meses, começou ali em 24 de fevereiro deste ano e agora uma nova fase da guerra, segundo o próprio Vladimir Zelensky, após esse bombardeio ali na região de Odessa.